Eu tô tirando uma pausa do meu almoço pra gravar esse vídeo, porque é o único momento que eu consigo e tá muito corrido, muito trabalho, a gente tá em fase de provas agora, então tem muita prova pra corrigir, fazer avaliação, dar nota, essa época do ano, antes de começar as férias de Natal, é catastrófica, então por isso, já deixa um like nesse vídeo, no início, pra você não esquecer no final, porque isso ajuda bastante e ajuda muito mais ainda, se você comenta qualquer coisa, pode ser um emoji, pode ser um oi, qualquer coisa, isso ajuda no engajamento, e isso faz com que o YouTube divulgue meu vídeo pra outras pessoas. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberi, sejam bem-vindos ao meu canal. Então agora a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo, eu vou falar, né, claro que esse canal é meu, vou falar um pouquinho sobre uma pergunta que vocês sempre fazem nos comentários e também no Insta, se não me segue no Insta, vai lá seguir, porque a minha editora vai fazer ele parecer aqui do lado, ó. E aí vai lá me seguir, porque lá eu estou mais diariamente ativa, então você pode ver um pouquinho o que a gente anda fazendo por aqui, ver o tempo da Suécia agora, que tá tudo branquinho, cheio de neve, muito legal. Então eu vou responder uma pergunta que sempre vem. Os suecos são pão duros? Vamos lá, gente. O sueco, ele tem uma relação com o dinheiro muito diferente da nossa. Desde muito pequenos, eles aprendem o valor do dinheiro. Em que aspecto? Aqui, por exemplo, não importa se a família é pobre ou se ela é milionária, as crianças, elas já são incentivadas a trabalhar, desde muito pequenas. Ou a vender coisas. Por exemplo, é muito comum aqui no meu bairro mesmo, a gente ter lopes, que são aquelas feirinhas de rua, que as crianças levam brinquedos, roupas, que elas não usam mais, e elas mesmas vendem, e depois elas podem ficar com uma parte do dinheiro, todo o dinheiro pra elas. Então, as crianças aprendem. O fato de elas receberem a mesada também, a grande maioria, né, recebe aqui um dinheirinho semanal, não são todos os pais que dão, mas muitos dão, porque muitos consideram que é importante a criança começar a aprender, a lidar e a valorizar o dinheiro, desde muito pequenas. Sofia, em breve, vai começar a receber a mesadinha dela, porque ninguém e eu concordamos que sim, que pode ser bom começar a introduzir, já quando eles são pequenininhos, a responsabilidade financeira. Então, para o sueco, ter consciência sobre o dinheiro e responsabilidade é muito importante, desde que as crianças são muito pequenas. Em contrapartida, né, eu vejo no Brasil, e já ouvi casos, por exemplo, assim, de famílias pobres, como a minha, né, inclusive acontece na minha família, de pais dizerem pros filhos já adolescentes, 18, 17 anos, que eles não precisam trabalhar. Não, você não precisa trabalhar, você não precisa pegar esse trabalho ou aquele outro. Quando a filha do meu marido, por exemplo, que tem tanto pai quanto mãe economistas e uma situação financeira muito boa, trabalhou muito tempo no McDonald's, ela trabalhou tomando conta de velhinhos em asilos, ela trabalhou catando lixo da rua. Não precisaria, teoricamente, mas ela faz, e os pais incentivam, a sociedade incentiva, a escola incentiva. Então, as crianças aqui, quando elas estão no oitavo ano, elas têm que fazer um tipo de estágio, que é ir trabalhar mesmo numa empresa por duas semanas. E aí, sei lá, pode ser McDonald's, pode ser um escritório, uma empresa que aceitá-las, e elas vão ter que ir lá e trabalhar pra já começarem a ter essa vivência profissional. E elas não ganham nada nesse período do estágio da escola, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Então, eu vejo a diferença gigantesca de mentalidades, se eu for comparar Brasil aqui. Obviamente que toda família no Brasil é assim, não, mas eu vejo lá muito mais arrogância em gente que é até pobre, do que incentivar as crianças e adolescentes a crescerem e a trabalhar e a ter responsabilidade com o dinheiro e tudo mais. Então, voltando à pergunta, os suecos são pão-duros? Eu responderia que os suecos sabem o valor do dinheiro. Eles sabem dar o devido valor ao dinheiro. Outra pergunta que eu sempre recebo é, os suecos pagam as contas quando a gente sai juntos? A resposta seria também, depende. Aqui na Suécia, é muito comum uma pessoa te convidar pra jantar, um homem ou uma mulher, e chegar no final, dividirem a conta. É tipo, normalmente os homens não precisam dizer pra pessoa quanto quer que ela vai pagar, porque a mulher já vai pra aquele lugar sabendo que ela vai ter que dividir a conta. E aí, a gente pode pensar em algumas estratégias, né? Eu tenho amigas que falam que elas não levam nem a carteira, porque se um cara convidá-las pra jantar e depois quiser dividir a conta com elas, que elas vão embora e nem olham pra trás, nem conversam mais com ele. Outras pessoas falam que elas já abrem a carteira e oferecem pra pagar a parte delas. Então, varia. As mulheres suecas, em geral, elas estão, teoricamente, preparadas pra pagar as contas. E muitas, mesmo que os caras ofereçam pra pagar as contas, elas não aceitam, elas querem dividir. Então, o que que acontece? A gente tem que estar sempre tentando perceber quem é a pessoa que você tá se relacionando, quem é você mesma nesse rolê, você é aquela que vai querer pagar a conta, você é aquela que vai querer que paguem a conta pra você. Inclusive, escreva aqui, eu divido a conta, eu não divido a conta. Escreva aqui que eu vou querer saber, mais ou menos, as pessoas que me seguem, quem é favorável dividir a conta, quem é favorável não dividir. Então, como eu falei, né, gente, Maria, não tem uma resposta definitiva. Umas mulheres acham que é super ok dividir a conta, outras acham que é extremamente deselegante um homem pedir pra ela dividir a conta. Eu acho, eu diria assim, que na grande maioria, as pessoas aqui dividem a conta, por conta mesmo da cultura, né? Mas, existem algumas formas de você se esquivar, talvez, minimamente disso. Uma delas é você perguntar onde é o restaurante que as pessoas vão comer. Aqui, normalmente, nos restaurantes, você tem o menu e você tem os valores. Então, sei lá, a pessoa te convidou pra jantar, você pergunta, qual restaurante nós vamos? E aí, você vai lá e olha num restaurante, o menu, pra saber se você tem condição de pagar, caso ele queira que você divida a conta. Ou, se você é mais cara de pau, você pergunta pra ele, a gente divide a conta ou você paga? Porque daí, você tá sabendo também. E eu acho que não tem qualquer problema você perguntar isso aqui, porque as pessoas, elas falam mesmo as coisas mais claramente. E aí, se você me pergunta, no teu caso, Flávia, vocês dividem as contas, nunca aconteceu com o neguinho dele pedir pra eu dividir as contas. Até porque eu socava a cara dele. Mentira, não socava, não. Neguinho, gente, eu já falei algumas vezes em alguns vídeos, né? Neguinho, gente, como eu já falei muitas vezes em vários vídeos, ele morou muitos anos em Portugal, fora da Suécia. E desde que ele separou da ex-mulher dele em 1900 e vovó de fralda, ele sempre se relacionou com latinas ou africanas. Ele aprendeu sobre a nossa cultura, que na nossa cultura os homens oferecem, eles pagam. E neguinho, não é porque é meu marido não, mas eu posso dizer que ele tem um senso de justiça muito grande. Então, por exemplo, eu conheço pessoas aqui, famílias, casos, que eles dividem 50% as contas da casa. Mesmo que o homem ganhe muito mais que a mulher, porque aqui na Suécia ainda é assim. É um país um pouco mais igualitário, mas o homem ainda ganha muito mais dinheiro do que a mulher. E em muitos casos, eu conheço a mulher, mesmo ganhando pouco dinheiro, ela divide 50% as despesas da casa. Aqui em casa, a gente paga proporcional ao que cada um ganha. E foi neguinho que propôs, assim, desde o início, que eu comecei a trabalhar, porque ele me sustentou um tempinho que a gente morou em Portugal, enquanto eu só estudava, né? Então, quando os dois trabalhamos, ele propôs que seja justo pros dois, que a gente pague as contas e que no final do mês sobe um valor igual pros dois. Isso, pra mim, é o maior senso de injustiça que pode existir numa relação, porque se ele pede pra que eu pague 50% das nossas contas, que são muitas, não ia me sobrar nada no final do mês. E, no contrário, ele ia ficar cheio de dinheiro guardado na conta, né? Então, é importante conversar. E se você vai morar com uma pessoa e ele quer que você divida as contas, no mínimo, você tem que exigir que seja proporcional. Se você ganha três vezes mais que ele, ele vai ter que pagar três vezes mais do que você as contas, porque daí fica justo pra todo mundo, se vocês querem conviver. Senão, cada um vive na sua casa, né? Eu pago minha conta, ele paga dele, você paga a tua. Enfim, eu acho que esse é o correto. Então, pra resumir esse vídeo, assim, pra ele não ficar muito longo, né? Se eu fosse falar no geral, a grosso modo, sim, as contas são todas divididas, mas é óbvio que existem exceções. Agora, se eu posso dar um conselho pra você e você quer se relacionar com o sueco ou o nórdico em geral, eu não recomendo que você se relacione com o sueco que nunca saiu da Suécia. Porque o povo que nunca saiu daqui tem a cabeça assim, ó. É muito quadrado, muito quadrado. Dificilmente ele vai entender sua cultura, dificilmente ele vai entender que pra nós latinas, um cara oferecer, pagar um jantar é uma gentileza e não um ato de fraqueza. Enfim, é um sueco que já saiu, viveu fora ou que viaja muito e que se relaciona com outras pessoas, porque só o fato de viajar muito não é um fator determinante pra que ele vá ser aberto ou vai conhecer outras culturas, porque eu conheço muitos suecos que viajam pro exterior e não falam um oi com os nativos. Então, isso também pra mim não é cultura. Cultura é quando você vai pra um outro lugar, você fala com as pessoas, você come a comida que elas comem, você aprende sobre a cultura. Isso pra mim é você ser uma pessoa viajada. E outra coisa extremamente importante que nós mulheres brasileiras temos que saber é que aqui não tem tabu em falar de dinheiro. É importante falar de dinheiro, é importante colocar as coisas no papel. Eu lembro, né, que assim, logo que eu me relacionei com o Neguinho, eu ficava meio assim, sabe, sobre falar sobre dinheiro, mas aqui é super comum você falar sobre dinheiro. É comum até você falar quanto ganha, as pessoas saberem até quanto você ganha. Então, é um outro mindset. E se você quer funcionar com um estrangeiro, né, com um sueco, com uma sueca ou com um nórdico, aí é pra homens ou mulheres, tá? É muito importante que você tente começar a pensar com a cabeça deles. Não que você vai se tornar parecido com eles ou que você vai assimilar a cultura deles pra você. Mas você só consegue conviver de forma harmoniosa quando você entende a cultura, quando você entende o mindset deles e você joga. Eu tô aqui, gente, morando nesse país, eu sempre jogo com o que é benéfico pra mim. Então, se eu vou, sei lá, na casa de um sueco, eu sei me comportar exatamente como uma sueca. Agora, na minha casa, eu faço o que eu quero. Ninguém tem nada com isso, ninguém se mete. Mas essa parte da adaptação em todos os aspectos é importante. Se você, sei lá, vai ter um parceiro agora e você vai morar na casa deles, pergunta, né, como é que vai ficar no futuro se a gente separar. Tem a fila dos apartamentos aqui. Você tem que entrar pra você não ter que ser jogada na rua. Ou você não ser jogado na rua no futuro. Porque eles estão na fila. Eles sabem que se, por acaso, não der certo alguma coisa com você, tá tudo certo lá. Plano B e C, gente, pelo amor de Deus, tem um plano B e C. Porque eles têm plano B e C. Um sueco, por mais apaixonado que ele esteja por uma pessoa, ele tá pensando, e se não der certo, o que é que eu vou fazer da minha vida? Porque ele pode chegar pra você com a maior facilidade do mundo e dizer, olha, não tô mais apaixonado, acabou o amor, vai embora. Ah, é bom, mas vamos tentar, acabou, pra mim vai embora, eu conheço 500 casos aqui. Então, se previna. Se você tá chegando agora no país, fala com pessoas que já estão aqui, gente, como eu me previno, como eu me protejo, caso o meu relacionamento não dê certo. E eu não tô agorando o relacionamento de ninguém, eu tô te protegendo. Se você acha que não faz sentido o que eu tô falando, ignora. Mas se você não é besta, anota as minhas dicas. Tenha plano B e C, caso não dê certo as coisas pra você com o seu parceiro aqui. Então, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu espero que ninguém me leve a mal, porque tudo que eu falo aqui relacionado a essa cultura, não é também pra falar mal dessa cultura, mas é, em primeira mão, pra nos proteger. Nós, estrangeiros, que chegamos aqui e não temos noção de nada como nada funciona, eu sempre falo aqui, eu fui ajudada. Assim que eu cheguei aqui, nesse país, eu tive uma amiga que pegou na minha mão, me ensinou tudo que eu deveria fazer, me colocou na fila dos apartamentos. Hoje eu tô 10 anos nessa fila. Então, se neguinho me der um chute na bunda, que não vai dar. Mas se ele desse, eu poderia ter meu apartamento, do meu nome, pagando barato. Então, assim, é muito importante vocês terem essa cabeça aberta. Para que essa coisa de amor brasileiro, de Ai, casei, vou ficar casada pro resto da vida, meu paixão, meu love, porque aqui o amor só é eterno enquanto dura. É igual aquele poema de Camões. Que seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Pra eles é isso, é infinito enquanto dure. E acabou, acabou, tchau. É, acabou virando um coach esse vídeo, coach de relacionamento. Mas eu quero mesmo que vocês estejam conscientes, que vocês venham pra cá com a cabeça aberta, pra não levarem golpes, porque aqui também tem gente golpista, tá? Como em qualquer lugar do mundo. Coração de muitos tá na sua linha do pé também. Então, fica ligado. É isso. Se você chegou até o final desse vídeo,